TITI, TITI BIXA TITI BIXA na área, entrando gostoso Olha só do Tóquio, que maravilha, estão entregando o BOF a domicílio E pelo jeito deve ser entregue de uma chascaria rodízio, Tite, isso é carne de primeira Sossega, tá o teu faço, coala de Taubaté, em região, tá? Sossega o teu espetinho, pode ficar à vontade, vamos entrando, a casa é sua, eu sou todo seu É fiscal do apagão? Isso, é, eu sou fiscal da companhia de ilhas de cidade Gostaria de fazer umas perguntinhas, pode ser? Pode, você está na sua casa, eu sou Pitibixa, esse é Bitoca, meu companheiro Sua graça é? É, Liesa Prazer, nesse tempo de apagão, você sabia que o japonês não toma choque Porque já tem um curto É, vamos sentando Obrigado, obrigado Você quer saber o que? Sobre a minha vida? Quer saber sobre mim? É isso? Todos os homens que deparam-se pela primeira vez e me veem assim, principalmente Eles querem saber o tamanho do meu pé, o tamanho da minha mão Quer saber o meu e-mail? O meu e-mail Brasil, pra você que está em casa é Pit, 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 ponto, arromba, ponto come, ponto bebe Quer tomar alguma coisa? Não, 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 muito obrigado, eu não bebo em serviço Títia, olhando esse tipão, dá até vontade de aumentar o consumo, Títia Cega o parte da tua lanterninha, tá? Libélula de Taubaté, é isso mesmo É, esta senhora... Que senhora... Você tá louco? O que é isso? É, bom, é o seguinte... O que é isso? Deus conjura Padre Cícero Todos os santos rogados dos apóstolos, protegei-nos Esta senhora fez uma denúncia de que o senhor não está economizando energia É isso mesmo, toda semana ele dá uma festa aqui E gasta muito de energia, a geladeira dele deve ficar ligada no máximo e é barrotada de cerveja Mulher macaco, eu vou dizer uma coisa Eu coloquei ratoeira em todas as portas, mas parece que não funcionou Não sei quem foi que mandou você entrar aqui Mas já que você está dentro, você vai ouvir, tá? Pit, bicha não toma cerveja, tá? Pit, bicha toma cachaça, bebida de macho, é bapho de macho que eu tomo Tomo até no gargalo, tá bom? Títia, será que ele vai querer que a gente desliga a sauna, Títia? Sauna, não Sauna eu não vou desligar, porque o que acontece é o seguinte Eu uso a hidromassagem, eu uso a sauna, eu gosto de uma sauna Agora você poderia, para economizar, desligar o seu secador de cabelo e o seu vibrador, não é, Bitoca? Pit, chato! Bom, é uma outra forma de o senhor economizar É também na hora de passar roupa, não é? Isso é importante Se você passa pouca roupa, economiza Meu querido, Elieze, no seu governo eu não passo roupa, tá? Eu só uso cuecão de couro Uma coisa que eu não deixo de passar nessa casa, é o ferro! O ferro! O ferro! O ferro! Você é um estatueta, tá parada aí! Eu quero dar um recado, eu não sei onde é que tá essa comissão que fez essa arbitrariedade de energia Eu falo, é com o Rio, com o Belo Horizonte, Ceará ou Brasília! Eu acho que é Brasília, não é? Vem! Vem! Vem forte! Vem dentro! Vem com força! Destemida! Pronta! Tô pegando na lente, Brasília! Para mandar um recado pro governo apagão É o seguinte, eu, Pitocca, os Pitbichas, nós todos somos como o povo brasileiro, sabe? Nós metemos bronca, nós chegamos juntos, colaboramos E o que é que a gente recebe em troca? Fumam! Fumam! Não achei a lente, desculpa, tudo bem, a minha revolta que é grande, não tem problema Fumam! Vai, leva essa mensagem, pega leve, Brasília! Pega leve! Pronto! Você sabe que eu acho que o senhor tem toda a razão, sabe? Eu é um absurdo isso, gente, eu fico todo muito estressado Vem cá, Pitocca! Fico estressado, eu fico estressado Você ouviu ele dizendo estressada, ele deu um curto-circuito Ele deve ser 220 volts, ele deve estar com a carga de mil Por isso que tá dando essa distância toda Vem cá, aí ele pega amizade fácil, gente Sim! O que que é, garanhão? Não tem aí o champanhe? O que você quiser Tem baralho gelado Tem champanhe O que que é que tu tá falando aí, mulher macaca? É isso mesmo, pra mim, vocês são sabe o que? Bicha! Bicha! Você tá louca! Ele pega amizade fácil, me toca Nós somos pê de predador, tá? Nós somos pê de preparados pro que der e vier E se vier e der, melhor ainda, tá, meu amor? Sente só a mordedura Au, au! E se você quiser saber mais Nós não aguentamos a sua presença aqui Tá dando coceira Tá empolando Por isso, morra! 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 Quebra! Cai! Cai! Quebra tudo! Quebra! Ficou, olha, olha, olha Eu não aguento, sabe? É muito difícil Agora, mais uma forma de economizar energia É, diminuindo o número de lâmpadas acesas, lá Começamos a falar a mesma linguagem Você é um dos nossos Eu adoro luzes apagadas Apaguem as luzes! Eu adoro velas acesas Acendam as velas! Fazer um cantar romântico Ouvindo poliglésias Tudo isso No escuro Se bem que esses dois faróis Que habitam esse rosto Mulher Pode nos dar uma luz interior Bastante agradável Nesta noite Não é bitota É tchit Ok